Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse E no vídeo de hoje vamos fazer aquele top 10 maroto com os melhores jogos de 2022 Primeiro gostaria de deixar bem claro que eu não joguei God of War Ragnarok Portanto não, ele não vai estar na minha lista O que talvez deixe as coisas um pouco mais interessantes, né? Porque se não tem God of War, quem será o primeiro lugar? Será que é Elden Ring? Não sei, quem sabe? O Elden Ring aparece na minha lista? Não sei, vamos ver, né? Parece que a gente está aqui Mas antes de começar, não esqueçam de deixar o like para dar aquela força para o meu canal Se inscrever caso ainda não seja inscrito Compartilhar o vídeo com os amigos Se possível, tornar-se membro Deixe embaixo aí um comentário com o seu top 10 para dar aquele engajamento bacana e me ajudar demais, certo? E antes de começar, gostaria de deixar bem claro que Não são exatamente jogos lançados em 2022 Alguns jogos saíram ano passado Uns dois anos atrás, enfim São jogos relativamente recentes Mas essa lista são dos jogos que eu joguei em 2022 Certo? Então, sem mais delongas Vamos começar com as menções honrosas, ok? A maioria são jogos indies que eu até gostaria de colocar na minha lista Mas minha lista está mais com AAA mesmo Então a gente tem Time Spinner Metroidvania topzinho Um estilo de troca de armas e tal Que eu achei bem interessante Temos Record of the Lotus War Deidre's Labyrinth Jogo com nome difícil Também Metroidvania Baseado no mangá, anime Record of the Lotus War Saints Row O remake Por incrível que pareça Eu joguei e achei legal até Então tá, beleza Também joguei e curti bastante Um jogo bem indie Bem indie Que talvez você nunca tenha ouvido falar Chamado Unusual Findings Que é um point and click Baseado nos personagens dos anos 80 Tem toda aquela temática Aquela vibe meio Stranger Things Bem legal também Fica a recomendação Aí uma sequência de jogos de fazendinha Coral Island Que era um jogo que eu estava esperando faz tempo Saiu Mas como ele está meio em beta Tem muita coisa que ainda não foi concluída Dei uma parada Quando lançar foi o jogo de novo Potion Permit Outro também meio que fazendinha Que eu estava ansioso para jogar Joguei, gostei Não há nenhum Stardew Valley E o último Que apareceu no vídeo anterior Harvest Moon One World Ah Ah, esse jogo é chato Mas não sei Ele me conquistou de um jeitinho assim Eu joguei muito esse jogo em 2022 Muito mais do que eu gostaria de ter jogado Mas beleza Então vamos agora para o top 10 Então na décima posição Eu esqueci Então vamos lá para o top 10 Na décima posição Ratchet & Clank A Rift Apart Um dos primeiros jogos que saiu aí Para o Play 5 Mostrando todo o poder do novo console Com o SSD estralando Negócio mil aventuras Peripécias Multiversos Vai de um mundo para o outro É legal É Hatchet & Clank Eu nunca gostei muito da franquia Na verdade foi o primeiro jogo Que eu joguei sério Eu tentei alguns outros Que eles eram de graça Na PSN Eu nunca viajei Mas deixa legal Gostei Terminei Platinei Bacana Bacana Então Foi uma experiência agradável Na nona posição The Quarry É Joguinho Estilo Until Dawn Na verdade foi feito Pela mesma galera Mesmo desenvolvedores Terrorzinho Adolescente Clichezão Cara Ele é muito parecido Com Until Dawn Mas tipo Muito parecido O background O cenário O ambientação Mas eu gostei Eu gostei Fiz aí uns dois finais Ainda não platinei Estou meio que sem saco Mas talvez um dia eu volte Para tentar platinar Essa parada aí Mas tá bom Legal Gostei Divertido É Né Vai dizer que Nossa Suas influências afetam De certa forma Sim Mas também não Mas tá Tá bom Vale a pena Na oitava posição Disney Dreamlight Valley Um jogo que prometia bastante Eu gostei Joguei muito Mas rapidamente se tornou repetitivo Parecia que não tinha mais o que fazer Meio que já fez tudo o que tinha para fazer Muito grinding Sabe Ficar tipo minerando pedra Não sei Acho que tem um potencial aí Que talvez ainda seja explorado Talvez um modo de batalha aí De alguma forma Mas pelo que tá até agora Cabe aí na oitava posição Não é ruim Tem muitos pontos positivos Mas eu esperava mais Era um dos jogos que eu mais estava aguardando Para esse ano E não Não tá Não bateu as expectativas Posição 7 Horizon Forbidden West A continuação aí da saga da Eloy Eloy É legal É bonito Pra caramba Ô mano Pensa num jogo bonito Véio Mas Sobre aquele problema clássico Dos open worlds modernos Muitos ícones Muita coisa para fazer Muita coisa repetitiva O sistema de crafting De crafting É um terror Sabe Tem que ficar grindando Grindando Matando bicho Matando bicho Matando bicho Chegou momentos em que eu coloquei No very easy mesmo Para matar os bichos Uma palada só Para poder pegar os itens Que eu precisava Aí depois eu voltei A dificuldade para o normal Porque putz mano Tava embaçado Tá ligado Tava embaçado A história É um pouquinho melhor Do que a da primeira Na minha opinião Acho que os atores Que interpretaram os personagens Mudaram muito melhor Não sei se é uma questão De direção Mas tá muito mais natural Muito mais cinematográfico Mas como um todo Uma maravilha técnica Mas um pouco raso Sétima posição Tá de bom tamanho Sexta posição É um jogo que Não é Triple A Na verdade Ele tá entre Indie e Double A Sabe Não é nem tão Tipo muito indie Mas nem tão Né Que é o Medieval Dynasty Fiz alguns vídeos dele No meu canal Joguei muito no PC Saiu aí pra console Peguei e joguei também Pra Playstation 5 Inclusive Nas duas vezes A empresa que desenvolveu O jogo me deu a key Do game Então mais uma vez Obrigado pra Felipe Se aparecendo A agradecimento Aqui nesse vídeo Que nem foi patrocinado Por vocês Nem recebi código Pra já fazer esse vídeo Mas enfim Voltando pro game Medieval Dynasty É um jogo de Gerenciamento de vila Com crafting Uma pegada Meio survival Muito bom Gastei horas jogando É o tipo de jogo Que eu adoro Que é de Você vai lá Comprar sua cidadezinha Você chama a galera Pra morar com você E caça E pesca E sabe Andar de cavalo E planta Mano Já quis Gastei horas Me divertindo horrores Platinei Não tem muito o que falar Cara Só aguardar aí Os próximos games Da empresa Que é o Sendoku Dynasty Que é japonês Né É tipo Essa pegada aí No Japão Wild West Dynasty Wild West Dynasty Que é de Bang Bang Para o Oeste E recentemente Eles anunciaram Um chamado Pirates Dynasty Também ficou interessante Pirates é interessante Adoro piratas Mas aí Sexta posição Chuchu beleza Medieval Dynasty Em quinto Cara Eu nem cheguei a jogar O jogo da Square Do Avengers Porque eu tô ligado Que é ruim É ruim demais Eu vi alguns vídeos Eu falei Não Ainda mais Que esse tipo De jogo Com loot box Tá falando Não Nem Sai fora E aí Eles anunciaram Guardians of the Galaxy Que é uma franquia Que tá se tornando Cada vez mais popular Por conta do Silvio Do James Gunn E à primeira vista Eu fiquei meio Hum Hum Só que daí Eu vi alguns reviews Principalmente Reviews De um cara Que eu acompanho Muito Chamado Luke Stephens E eu acho Que esse aí Foi o jogo Do ano Para ele Eu falei Caramba O jogo Do ano Para o Luke E eu decidi Dar uma conferida Porque o jogo Anterior Também De um ano De alguns anos Atrás Que ele Tipo O jogo Dele O jogo Do ano Dele Alguns anos Atrás Foi o É Como é o nome? Do Bram Bram Brum Dumbi Dumbi Cacete Mano É a idade Meu irmão Meu irmão Estou falando Do bagulho Brum 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 Zumbi Parece Um bom nome Days Gone Ele falou Do Days Gone Ele colocou Days Gone Como Game of the Year E eu falei Putz Como é que eu não Fala tão mal Esse jogo E aí Eu decidi Dar uma chance Curtir Bastante É um jogo Que eu gosto Assim Platinei Então eu falei Bom Os caras Têm bom gosto Joguei Marvel's Guardians of the Galaxy Moleque Que surpresa Até coçando o olho Que surpresa Agradabilíssima Meu Os personagens Estão excelentes A dublagem Está maravilhosa A interpretação Dos atores Está top A história É interessante Mas o que pega Mesmo É o relacionamento Entre o Star Lord A Gamora O Drax Mano É muito bacana O gameplay É divertido Por incrível que pareça Um pouco repetitivo Em alguns momentos Chega uma hora Que você Faz basicamente As mesmas coisas Desafiador Na medida certa Não achei frustrante A platina Em si É meio chata Por conta dos colecionáveis Mas Deu pra aguentar Ou seja Tive que platinar o jogo Tive que jogar o jogo Duas vezes E tal A primeira Pra curtir a história E a segunda Pra pegar todos os colecionáveis Né É Mas assim Foi uma experiência Muito boa Não tenho que reclamar Recomendo que vocês joguem Marvel's Guardians of the Galaxy Pra mim Por enquanto Jogo da Marvel Só pra tipo Os Spider-Man E pro Marvel vs Capcom Tá aí Top 3 Em quarto lugar Temos aí Tales of Rise Um JRPG Topzeira Da série Tales of Né Que É uma das minhas séries De RPG favoritas Por incrível que pareça Eu Adoro O Tales of Vesperia Tentei platinar Putz Esse aí é um jogo Que eu deveria colocar Na minha lista de platinas Que eu dropei Eu não sei se algum dia Eu vou retomar Porque É muito complexo Cara Tô até coçando aqui É muito difícil de fazer Tem muita coisa pra ser feito Pra conseguir a platina Mas o jogo em si é excelente Bom Mas enfim Tales of Rise sim Esse aí eu platinei Meu É um dos melhores JRPGs Que eu joguei Nos últimos tempos Claro Final Fantasy VII Blá 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 Mas tirando aí Esses monstros Assim Tales of Rise Tem uma historinha bacana Os personagens São bem interessantes Camaradinha da máscara Lá Tal O relacionamento Entre o protagonista E a princesa Que sempre tem É É um pouco diferente Mas ao mesmo tempo Sabe Conforme vai construindo Eles vão revelando O passado Dos personagens Porque o personagem Tem amnésia Enfim Ó Bacana Não quero mais falar Pra não dar nenhum spoiler Mas O gameplay é legal Os gráficos Não parecem De Next Gen Pra ser sincero Não parece um jogo De Play 5 Acho que Play 4 Dava conta fácil Fácil Mas tá bom E as batalhas Como sempre Como todo bom JRPG Dá conta do recado Recomendo Tales of Rise Muito bom Agora sim Vamos lá Para o nosso pódio Top 3 Em terceiro lugar Cara Vocês não vão acreditar Que é meu segundo lugar O meu primeiro Tudo bem Mas o meu segundo Mas enfim Em terceiro lugar Em terceiro lugar Óbvio Ele tinha que estar nessa lista Elden Ring É um game Que pra mim Sei lá Cara Tinha tudo pra não dar certo Porque eu Vou perder inscritos agora Mas enfim Tenho que fazer aí uma Confissão Eu não gosto De Souls Like Não gosto De Dark Souls Não gosto De Demon's Souls Não gosto De Bloodborne Não gosto Só que não sei Por algum motivo O Elden Ring Me chamou a atenção E eu decidi dar uma chance E não me arrependi Não platinei ainda Porque eu aluguei ele Fiquei jogando o tempo todo Que eu aluguei o game E tive que devolver Eu não estava nem na metade Porque o jogo é gigantesco Fiquei horas grindando Fiquei horas Tentando matar os bichão Os monstrão É um jogo maravilhoso E eu assim Entendo porque Que ele ganhou o Game of the Year Tá Eu concordo De novo Eu não joguei God of War Ragnarok Então não sei Mas assim Concordo De ele ter ganhado Game of the Year Por conta do impacto Por conta do que ele oferece Por conta das inovações Então O Elden Ring Sim Jogo excelente Recomendo muito Mesmo se você não gosta De seus likes Como eu Vale a pena dar uma conferida Porque o jogo é top Em segundo lugar É É É É É É É O jogo ficou bom Fazer o que? Tá certo que eu sou cachorrinha de Fallout Mas Eu tentei jogar ele quando ele saiu E era ruim Aí depois eu tentei jogar ele de novo Quando saiu a expansão Wastelanders Tava bem melhor Mas ainda não tá Aí agora a PSL deu de graça Na Plus E eu decidi dar uma terceira chance E moleque foi Moleque Foi o bagulho Foi que foi Platinei com mais de 250 horas Fiz vários troféus das expansões Das DLCs Quase completei lá o scoreboard Me divertiu horrores Não sei se eu vou voltar Porque eu já platinei Talvez um dia eu retorne Mas Fallout 76 Ou Fallout 76 Tá bom Tá? Ele me fez reconquistar a confiança na Bethesda O que só fez aumentar ainda mais meu hype por Elder Scrolls 6 E meu hypezinho por um futuro Fallout Por esse tal Star Star Citizen Ou Star Child Ou Star alguma coisa Esse joguinho Esse No Man's Sky da Bethesda aí Mas sério Fallout 76 Se você nunca deu uma chance Por conta dos reviews Que estavam certos na época Tá? Mas se você nunca deu uma chance Talvez agora Principalmente porque tá de graça aí Pros assinantes da PS Plus E enfim Vários outros esquemas aí Eu acho que vale a pena Mas se você gosta de Fallout Vale a pena dar uma chancezinha Pra essa versão E em primeiro lugar Não é um jogo de 2022 Mas é um jogo que também Ficou de graça na Plus em 2022 Eu comecei a jogar E eu me apaixonei pelo universo Me apaixonei pelos personagens Me apaixonei pela loucura Pela insanidade Que é Yakuza Like a Dragon Pois é Eu Tinha tentado jogar o Yakuza No Playstation 2 Porque tinha aquela pegada Meio Shenmue e tal Eu sou muito fã da série Shenmue Não curti Depois eu tentei jogar o remake Pra Play 4 Ah achei legal e tal Mas aí eu fui tentar platinar E eu vi que Mano do céu Pense Só que por algum motivo Eu falei Ah mano Sistema diferente Esse personagem novo Embora o O Kazuya Kazuya Ryu Se não me engano É o nome do personagem Do Yakuza Da série principal Seja muito bacana Esse novo personagem O Ichiban Hum Não sei cara Ele me conquistou Que esse estilão Esse afro Esse estilo Cara Eu comecei a jogar Me apaixonei pelos personagens Me apaixonei pela história Me apaixonei pelo universo Me apaixonei pelo jeito Que a série retrata o Japão Dos anos 90 Barra 2000 Enfim É incrível O sistema de batalha divertido Porque o Ichiban O personagem principal Ele é muito fã Da série Dragon Quest Série de RPG clássica Dos videogames E aí ele se imagina Num jogo de RPG Então você vai usar cones Para bater nos inimigos Que é em turno Por acaso Os outros jogos Era meio que Um beating up Esse é em turno Então você vai usar cones Para bater nos inimigos Você vai utilizar Taco de baseball Você vai utilizar Espátula de cozinha Vai utilizar Carta de baralho Enfim É uma insanidade completa Que funciona muito bem É extremamente divertido E Para mim Foi a melhor experiência De 2022 Eu sei que o jogo Não saiu esse ano Mas como estava de graça Eu dei uma chance E não me arrependi Então se você Mesmo que não conheça A série Yakuza Vale a pena Dar uma chance Para esse game Caso você goste de RPG Mas mesmo se você não goste Acho que só pela história Só pela ambientação Acaba compensando Fiu? Então fica aí a dica O melhor jogo de 2022 Para mim Foi Yakuza Like a Dragon E é isso pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Fiquem no like Para dar aquela força Para o meu canal Se inscrevam Caso ainda não sejam inscritos Compartilhem o vídeo Com os amigos Eu vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima Me apaixonei pelo jeito Que a série retrata Tóquio Na verdade não é Tóquio Me apaixonei pelo jeito Que a série retrata O Japão dos anos 80 Barra 90 Meu Foi 2000 na verdade Me apaixonei pelo jeito Minha peixone Arraba Arraba